Exercícios físicos sempre trouxeram benefícios para o corpo, mas uma atividade feita de maneira incorreta pode colocar a saúde em risco. E é neste ponto que os monitores cardíacos podem ajudar. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Os monitores cardíacos, também conhecidos como freqüencímetros, servem para medir e controlar os batimentos cardíacos durante uma atividade física. Isso permite acompanhar o progresso e saber com segurança se o seu esforço está além do que deveria, ou se você pode dar um gás a mais nos treinos, melhorando sua performance. E como eles funcionam? Simples! Uma espécie de cinta que é colocada na altura do peito capta e transmite as informações das batidas do coração para um relógio de pulso, que serve como receptor e monitor das mensagens que chegam do seu corpo. Já alguns modelos não precisam de cinta, pois o próprio monitor capta o batimento através de um sensor e em pouco tempo mostra os dados necessários. Mas para usar corretamente seu freqüencímetro, é necessário saber a sua frequência cardíaca máxima, também conhecida pela sigla FCM. Ela representa a quantidade máxima de batimentos que seu coração pode atingir por minuto. Por isso, o indicado é que você procure e siga as orientações de um médico especializado ou um profissional de educação física. De uma maneira geral, os níveis de frequência cardíaca nos freqüencímetros são divididos em cinco zonas de batimento de acordo com a frequência máxima cardíaca. A zona 1 é conhecida como zona moderada ou de aquecimento. A zona 2 é conhecida como zona fitness, indicada para quem quer perder peso. A zona 3, ou zona aeróbica, promove uma maior oxigenação do sangue, sendo ideal para maratonistas, ciclistas e jogadores de futebol. Já a zona 4 é indicada para treinos mais intensos e de alta performance. E por último, a zona 5, que representa o esforço máximo do coração e só pode ser atingida apenas alguns segundos por pessoas com excelente condicionamento físico. Dentre tantos modelos no mercado, como escolher um monitor cardíaco ideal para você? Primeiro, exemplo, identifique sua real necessidade. Para os iniciantes em atividades físicas, corredores ou para quem malha treinos leves na academia, os modelos básicos já irão contribuir, medindo seu desempenho esportivo com eficiência. Já se você for ciclista, prefira um monitor cardíaco de nível intermediário, que faça a contagem de voltas, que possua bússola digital ou GPS integrados. Geralmente, esses modelos controlam também a queima de calorias e outros fatores importantes para uma malhação mais intensa. E para quem leva o treino ainda mais a sério, deve preferir modelos avançados, como estes, que possuem capacidade de transferir para o computador todos os dados do treino, gerando estatísticas, acompanhando o progresso e ajudando a montar planos de treinamento. Viu? Com todas estas dicas, fica fácil cuidar da sua saúde e melhorar seu desempenho nos treinos. É só escolher o monitor cardíaco ideal para você, aqui no Magazine Luiza. Música Música